Fala galera do canal do Macario, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macario, sejam muito mais muito bem-vindos ao meu canal do Eu Não Te Conheço. Então, muito prazer, aperta o botãozinho vermelho de se inscrever aí embaixo, ativa o sininho pra receber as notificações, porque hoje temos duas coisas, né? O unboxing, que é parceira nova do canal, que maravilha, mano. Nós temos aqui, eu vou mostrar pra você, Gustavo. Vou mostrar pra você, ó. Zord, Ruka, Rukas and Accessories. O bagulho é, mano, narguilhas e acessórios em geral, tem umas paradinhas bem maneiras. Só que tem que tomar cuidado aqui também, porque é frágil. Então, rezar pro correio não ter jogado futebol, até porque eles estão em greve também agora, né? Não sei se estão, sei lá, cada coisa também. Deixa eu ver aqui, eu tenho um furador pra poder abrir, porque é o que um narguilheiro tem na vida, né? E eu realmente não faço ideia do que que tem. Eu sei os produtos que a Zord tem e tudo mais, mas eu não faço ideia do que que eles mandaram nessa box. Então, unboxing realmente vai ser uma parada, porra, diferentona. Agora tem que tirar essa fita. Agora tem uma caixa. Também embaladíssima aqui, ó. Zord, Ruka, narguilhas e acessórios. Mas eu já achei um ladinho dela aqui pra abrir, hein? Ó, tem um negocinho aparecendo aqui, ó. Ó lá. Tem um negocinho amostra aqui. Caralho, veado. Eita. Olha essa caixa, cuzão. Porra, hein? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Aqui é tipo um acrílico. Aqui é um papelãozão duro. Aqui tem a gavetinha, assim, ó. É gavetinha. Vou guardar essa caixa. Eu quero olhar o que tem aqui, então eu vou mostrar pra vocês aos poucos, né, mano? Mas caralho, muito louco a caixinha. Ó, primeira coisa que eu já vou mostrar. Ruka Brasil Experience, porque, pô, deixa eu, né? Eu gosto muito de ganhar uma revista dessa toda vez. Primeiro que eu coleciono a revista. Segundo que, mano, é uma revista de narguilha. Então, ó, Ruka Brasil Experience, narguilha em risco. Essa aqui foi uma das últimas edições que saíram. Aqui, ó, Welton Spider. Até aqui na revistinha. Mas por que eu tô na revista, mano? Eu quero mostrar. Porque, velho, esse é um trabalho ao qual eu orgulhosamente faço parte aqui, ó. A ironia na proibição do arguilha por Eduardo Macario. Porra, e ó, não escreve, hein? Tem coisa, tem referências. Muito boa a revista. Eu vou colocar você aqui no cantinho, com muito carinho. E pra galera que quiser saber mais, acessa lá, mano. O HB vai ter todas as redes sociais aqui pra vocês também. Porque vale a pena pra caralho. Vamos ver o que mais que tem aqui. Olha lá, tem um tapetinho. Bumble Bee, cuzão. Que não é o Bumble Bee, é o Big Zord. Caralho, é o mascote deles. Que é tipo o Bumble Bee. É um Transformer, mano. Olha esse tapetinho aqui, muito louco. Primeiro, a qualidade da imagem. Segundo que, mano, tem até o adesivinho aqui, holográfico. Pra mostrar a originalidade do produto. Muito louco. Aqui embaixo, almofadadinho e tal. Isso aqui parece aqueles mousepad, mas é pra você colocar o narguilha em cima. Ou pra você fazer de mousepad, porque eu gosto disso aqui de mousepad. Eu gosto, eu gosto pra caralho. Tapetinho muito foda. Eita porra. Pera lá, o que é isso aqui, irmão? Não, agora eu vou ter que abrir, porque, mano... Porra, olha só, mano. Isso aqui é um respiro. Você encaixa ele no narguilha. Ele é de acrílico. Porra, vou ter que abrir isso aqui, irmão. Medo de perder? Medo de perder. Mas eu vou ter que abrir. Nossa, olha, todo high-tech. Assim, ó. E ele, mano, você consegue encaixar no narguilha aqui, ó, independente do tamanho. Porque ele tem um formato cônico e é tipo um silicone, tipo uma borracha. Então tá o buraquinho lá, você vai colocando ele até ele vedar no buraco do respiro do seu narguilha. E você tem um respiro adaptado e otimizado. Porque essa bolinha aqui, por ser plástica, ela é mais leve. Você vai conseguir uma vazão muito mais fácil do respiro. Olha isso aqui, ó. Levíssimo. Respiro. Esse aqui é um difusor. Olha lá. Do que é o difusor? O difusor é o que você coloca. Ele tem aqui, ó. É como você encaixaria ele. E ele, no caso... Permite o fluxo do respiro tranquilamente fazer o trabalho. Tanto de limpeza do roche, quanto subindo, quanto descendo. E ele dispersa as bolhas grandes de fumaça aqui pela lateral, por esses furinhos. E aqui por baixo também. Então isso faz com que o borbulhar do narguilha diminua. Ele vai ter uma puxada mais silenciosa. Então quando você vai puxar o narguilha em geral, ele faz um... Com o difusor ele faz um... Você tá ligado com o que eu tô falando, né, Gustavo? Ele parece uma puxada mais cremosa. Ele dá uma trepidada menor assim. Ele vem mais encorpado. Não sei dizer. Temos aqui... Porra, isso aqui é um bagulho muito legal também. Isso aqui é um magneto. Isso aqui é um acessório deles que você coloca um na sua stand de arguilha. E, ó, detalhe. Todos eles, ó, material acrílico. Tem todas as especificações. Então material acrílico, metal magnético, descrição do produto. Suporte magnético para uso em piteira. Tem em português e em inglês. Deixa eu tirar aqui só pra você conseguir pegar sem reflexo, ó. Bonitão, tem tudo especificado em todos os produtos, cada uma das coisas. Isso aqui, mano, como que funciona? É um bagulho que você vai colocar na sua piteira de narguile. Então ele tem um elástico aqui, ó. Vou colocar no meu dedo mesmo pra vocês entenderem como que ele fica. E o outro você vai colocar como se fosse um enforca-gato no seu narguile. Porque ele encaixa uma coisa na outra. Então, ah, tô fumando aqui, pá. Ele tem um encaixe exato. A mangueira vai ficar apoiada no narguile sem você precisar apoiá-la no prato. Então a stand vai tá aqui, ó. Você encosta, ele segura. E é um puta do Wima forte, velho. Tipo, ele vai manter a mangueira penduradinha. Só você colocar ali na stand ali. Você põe a mangueira, ela fica pendurada. Show de bola, mano. Show de bola. Pra não deixar a pipoia no chão. Galera, pisa ali. E a sua piteira encolzando é pegar ela e colocar na boca? Tá louco? Tem aqui, ó. Furadores. Não, calma aí. Ei, ei, ei. Peraí, deixa eu confirmar aqui. Mandaram aqui, ó. Mais quatro samples, né. No caso, são dois furadores e dois furadores com garfinho. Eu vou abrir aqui. Eu vou mostrar cada um deles pra vocês. Como é repetido, eu vou guardar dois. Tem a partezinha pra rasgar. Tipo, mano, os caras se preocupam em embalar um garfinho em um furador. O bagulho faz a diferença mesmo, velho. Pega aí. Tá pronto. Tá travado. Você vai, faz os furos que precisa. Ele tem uma molinha aqui por dentro, nessa parte, que ele faz com que você coloque o furador pra fora. A hora que você quiser desmontar ele, você vai pegar essa travinha e empurrar lá pra cá. Aqui, ó. Vamos abrir também. Já tá cortadinho aqui do lado pra você poder rasgar. Aqui tem mais. Um garfinho e um furador. E, mano, isso aqui é muito importante mesmo, você ter no kit. Você tá aqui preparando rocha e tal. Já saca do furador e vai. Tá tudo num kit só. Você pode pendurar até num chaveiro do seu carro. Isso aqui é levíssimo. Não vai nem estragar o miolo da chave do seu carro, meu querido. Então, mano, tranquilão. Tem a tampinha aqui, ó. Detalhe. Esse furador, como que ele funciona? Pega aqui. Pum. Não quero mais. Você fecha. Maneiraço. E, por último, mas não menos importante, nós temos aqui o Mecatron. Eu vou mostrar ele daqui primeiro. Porra, olha a caixinha como ela vem espumada aqui, ó. Eles colocaram todos esses brindes dentro da caixa do arguile, tá? Essa aqui é a embalagem do arguile. É um argu... Mano, na moral, eu vou ter que fazer uma review disso aqui depois. Lá vai a providencial, mas vocês fiquem tranquilos, viu? Olha isso aqui. Acabamentozão. Top. Velho, ó. O respiro é isso aqui. Então, quando você assopra, ele vai levantar essa haste inteira. Olha aqui, ó. Gravadão. Bonito. Se você olha ele de frente, você não consegue enxergar nada, porque ele é opaco. Se você olha aqui, você tem essa gravação, mas se você olha de lado, você consegue ver porque de lado ele é transparente, mano. E aí tem a gravação aqui dos dois lados também. O arguile já vem com um difusor embutido nele, né? Como vocês podem observar aqui também. Agora deixa eu tentar dar aquela abrida aqui, ó. Ele desencaixa. Isso. Só que eu tô forçando, porque eu também não faço a menor ideia. Tem um O-Ring grandaço. São dois O-Rings, ó. E vem também dois O-Rings aqui pra substituição. Mas ó, aqui que a gente já pode observar. Você desencaixando, aqui você tem acesso ao vaso, você pode colocar fruta, ele tem espaço pra você poder manusear. Aqui, você tem o encaixe da mangueira, nessa parte. E o que que eles fizeram? Pra você encaixar a mangueira aqui, tem um defletor de água. Então, se a água borbulhar, ela vai bater nessa parede e ela não vai entrar e subir pela mangueira na hora que você for fazer a sucção. Ou seja, aquela coisa que você fuma e fica... Sabe? Ai, tá porra. Então, em um narguile pequeno isso é importante. E outra coisa. A Sten dele tem um difusor embutido. Então, já vai borbulhar muito menos água por esse motivo. Mas mesmo assim, o pouco que borbulhar não vai pegar na mangueira. Então, a mangueira sai desse lado. O respiro tem esse negocinho aqui, ó. Levíssimo. Quando você assopra, ele levanta. Não sei se vai conseguir pegar aqui na lateral ou então se você... Pera. Então, aqui você tem um rasgo inteiro que conforme você assopra, ele levanta essa haste e tira a vazão. Deve ser levíssimo de fumar também. E como que encaixa? Ele tem dois O-Rings aqui, ó. E é por pressão, né? Então, você vai aqui e vai colocar aí. É isso. Só encaixar. Todo de acrílico aqui nessa parte. Isso aqui, metalzão show de bola. Alumínio anodizado fosco. Muito louco, velho. Puta do narguile. Zord, primeiramente, muito obrigado pelo kit, pela caixa, pelos acessórios. Segundamente, muito meus parabéns pelos produtos, porque são realmente muito legais. E, terceiramente, muito obrigado por acreditar no nosso canal, porque, porra, toda marca aqui dá um apoio pra gente. É sempre legal pra gente poder criar mais conteúdo aqui pra vocês. E vocês, pessoal? O que vocês gostaram? O que vocês teriam disso aqui? O que vocês gostariam? A gente pode, de repente, bolar, fazer um sorteio de alguma coisa. Esse aqui é meu. Você não vai querer tirar ele da minha coleção, mas a gente pode pensar em fazer alguma ação também. Comenta aqui embaixo. Você tem alguma coisa da Zord? Não tem? Gostaria de ter? Quer ter? Não sei. Comenta aí, mano. Vamos trocar uma ideia, usar esse espaço pra ser democrático. E pra alguma coisa, hein, mano? Quer review desse narguilha aqui também, do Mecatron? Chama a nós. Avisa. Ó, o gaveta já tá pedindo. Pede, deixa o like, estoura esse vídeo aí. Vamos agradecer. Pra galera que também quiser seguir as redes sociais da Zord, Ruka, vão estar passando aqui embaixo pra vocês também. Acompanha lá. Tem muita coisa nova chegando também. Me passaram spoiler de umas paradas novas. Você vê que os caras pensam fora da caixinha, velho. E olha que a caixinha é bonita, hein? Do onde que eu posso comprar qualquer coisa pro meu setup, pro meu narguilha? Inclusive, até se eu quiser procurar esses acessórios da Zord, muito em breve, provavelmente vai chegar lá no Zagabria Ruka. Mas em todo caso, vale a pena dar uma olhada no site, zagabriaruka.com.br. Tem o nosso cupom DUMACARIO. Vai te dar 7% de desconto. Se você pagar no boleto bancário, você ganha mais 5% também. Ou você pode parcelar no cartão em 12 vezes sem juros. Põe no carrinho e chama que é nóis, meu querido. Então é isso, rapaziada. No DEMAIS, um beijo no coração de todos vocês. Esse foi mais um vídeo comigo. Tamo junto. Xablor é nóis, rapaziada. Bora. Pô, que ideia é isso, Fergui, mano? Gostei muito desse defletor aqui. Pô, imagina, velho. Que ele vem, velho. Essa caixa, essa parte alarela com esse contrastão preto. Se fuder, né? Pô, puta, é muito foda, mano.